Fabrício 5080, o Paraibano estourado Fabrício 5080, o Paraibano estourado Fabrício 5080, o Paraibano estourado Fabrício 5180, o Paraibano estourado E sarrar na bocada Fabrício 5080 O paraíba no estômago Eu digo aqui de rádio Cê me avistou do nada Chegou com os papis Acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar E sarrar na tocada I'm good, yeah, I'm feeling alright Baby, I'ma have the best fun Tonight I'm alive But wherever it takes me I'm down for the ride Baby, don't you know I'm good Quem gostou, levante a mão E dá um gritinho, dá um gritinho, dá um gritinho, dá um gritinho Repertório novo, terapia de carnaval Toca que eu quero aqui Fico aqui imaginado Tudo que a gente pode fazer Sentado e rebolado Mais uma noite de prazer A gente mora pertinho Já tem o mesmo DDD Então vem pra canavinha Que naturalmente vai Porta a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma por aqui Porta a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma por aqui Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Pela a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Pela pula Pula, pula, pula Pula, pula Pula, pula Tu vai, tu vai Sem parar Corta mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma porco e porco Romão na parede, romão na parede Cadê o gritinho das gostosas do negócio? Pra ficar aqui imaginado, tudo que a gente pode fazer O céu tá de rapar, mais uma noite de pra A gente mora pertinho, já tem o memo com o TDDC Então vem pra carambinha e tá Corta mãozinha na parede Corta mãozinha na parede, toma porco e porco Corta mãozinha na parede que eu te deixo forte Corta mãozinha na parede, toma porco e porco Banda a parede, banda a parede Quem tá na tela, viajante no pé do chão, pula, pula Quem gostou, levante a mão e dá o gritar Que alegria tá aqui com vocês Nessa quinta-feira Terapia de amor Oi, balde, desculpa, cara de paz Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio, já passei por isso Sabe quando a gente vai de louco na cidade, sabe o medo Também já fiz isso? Me chamou praachaים na parede? Eu já... Já... Eu já pudei, patrão Mas eu tô para garros Ferri cleaner Eu tento, mas não acha bem o nível Sacha, morigão, pa Dois e acha, uma pra cima, diz Oi, Valdi, desculpa a cara de barulho Eu fui um trouxa E não foi amor, foi a pena, só falta de maturidade Oi, Valdi Eu te chutei com a naiva, taparam Eu fui um trouxa E não foi amor, foi a pena, só falta Fala aqui pra gente Cadê o gritinho das malucas, apaixonadas? Fala aqui pra gente Alguma mensagem suspeita Um print ou um áudio, qualquer coisa Que alimente a paranoia da sua cabeça Diz Ciumenta Deixa de besteira Fala pra gente Eu só trocaria você por outra maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo Resumindo Eu só te trocaria por outra de você Só se fosse um amor Só se fosse um amor Diz Fala aqui pra gente 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 Escreve Fala aqui pra gente Fala aqui pra gente Fala aqui pra gente Daqui pra gente Fala aqui pra gente Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu te exapego, se eu te meto Eu só vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir É hora de você sumir Porque tem muita grana te esperando Eu não posso me distrair Fala, vem que te machuca No sofá da sala Te deixar maluca Te deixar sem graça Te deixar sem fala Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Eu disse, fala É que te machuca No sofá da sala Te deixar maluca Te deixar sem fala Te deixar sem graça Eu tenho certeza que Bota a terapia que elas gostam, vamos Vem me fazendo gostosinho Não luta para dar mel Eu vou olhando pra essa cara Com parade que sou suco Vai, 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 te machuca Vai, vai, te machuca Eu tenho, eu tenho que me decidir Vai, vai, te machuca Eu tenho, eu tenho que me decidir É o quê? Vai, vai, te machuca Eu tenho, eu tenho que me decidir Vai, vai, te machuca Pra você ouvir o Carnaval Batão, batão, batão Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te levo Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Tô na hora de você sumir Tenho muita grana te esperando Eu não posso me despedir Fala, é que te machuca No sofá da sala Te deixar maluca Te deixar sem fala Te deixar sem graça Eu tenho certeza que sem mim fica Vai, vai, vai Vem me fudendo, gostosinho, dando tapa na mão Eu vou olhando pra sua cara com o cara que eu tô Quaca, quaca, me machuca Quaca, quaca, me machuca Quaca, quaca, me machuca Eu vou te abogar Eu tenho que me decidir Quaca, quaca, me machuca Eu tenho que me decidir Quaca, quaca, me machuca Eu tenho que me decidir Quaca, quaca, me machuca Eu tenho que me decidir Quaca, quaca, me machuca Quem tá me assustando na terapia, levante a mão pra tomar pra cima! Manda um oi aí pra eu ver Oh, 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 oh Henrique Freta Você já foi guiar a zê nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do erro... Vai na frente que eu vou depois Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela se esmogou um contato diferente Desfala, fala com ela Dois e a xixi! Manda um oi aí Ela falando com vocês Trai o teu grau de intimidade Se o nada vê, mesmo o nada vê Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá Que pra mal que você valeu de me perder Aí não tem caminhão Aí eu vou chorar pra mim Cadê o meu grite? O Churipiranga, Paraíba! Quem tá feliz é o Gui Diz! Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha cara Quem tá feliz? Joga a mão pra cima! Joga! Você já sabe qual é Essa indigna marginal Passa o shopping na tua fé Joga a mão pra cima! Joga em cima! Uh! Boca sentindo! Uh! Um certinho de mulher Mas prefiro já Que é pra relaxar E te deixar louca Tem o quê? Mas prefiro já Que é pra relaxar E te deixar louca Uh! Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Faz cara de safado Me vai tirando a roupa Gosta da terapia Dizem que hoje fica louca E depois me pode continuar É porque parar Se é o que cê quer fazer Então passa Sei que todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou Mas que invenção de outro patamar Ela me disse que gosta da terapia Juripiranga Juripiranga Paraíba Gosta de balançar Quando eu te vi Eu tava bem louco Vamos filmar galena de Juripiranga Joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Um! Dois! Joga a mãozinha pra cima! Quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima! 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 Ela sabe que éization Euiaria que é o Errené Diz aí que eu não sabe담 Duvido o quem não sabe Fala a verdade que eu fiz com jeitinho E assim que te fez secaram Tu fez melhorar Põe o tempo de crise Do seu lado eu sou chiquei Meu cachê tá valendo sim Remigindo meus vens E virando erros a como? E bonito e gostoso Entrar feliz na terapia Jogar a mão pra cima Pouca acidez Tira, tira Se apaixonando outra vida Pois queria dar uma mais de veja Fudeu, fudeu Me torcendo com o traficante Enquanto eu aperto um Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Me torcendo com o traficante Enquanto eu sento mais um Atravessando Aqui na palma, aqui na palma Aqui na palma, aqui na palma Que tu vai se dar E quem gostou da mata a mão Mata a mão pra cima Aqui na palma, aqui na palma Que tu vai se dar Pra todas as morenas Dessa noite Oh, 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 oh É o Henry Freitas Lembra pra chamar Coincidência Você foi Na mesma padaria Na mesma padaria Que toda manhã Você costuma vir Quem sabe canta, hein? Lembro mais o dia em que você se foi Foi alguma coisa em 12 de abril E você pediu Chega uma pra um lado e pro outro Júri final, Gabi Eu me lembro a coça Cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho É em frente É em frente a valejo Na rua de exoto Quem gosta de ouvir Henrique e Juliana Toda vez que bebe É 999135887 Eu me lembro Tem alguma morena solteira Pra mim aqui essa noite Eu não tenho Quem tá solteiro Levanta a mão Essa é de vocês, hein? Eu tô na fase 2 Esquecendo as 2 Tô saindo Quem veio pra tomar todas hoje Levante o copo aí bem alto Certa a voz Vem, vem Eu tô indo Amigo Alberto gosta dessa Deixa a galera cantar Um super-herói Mais o quê? Um super-herói Múltiplo de segurança Mantenha a distância Mantenha o bem Pro quê? Pro quê? Múltiplo de segurança Com a sua voz doce É ser dizer Eu não sei te dizer Quem já foi bloqueado Pelo ex ou pela ex E nunca foi esquecido Levante a mão Me enfrentar Me enfrentar Me apaixonar Seu corpo tá aqui Mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento Jalim Luz do aluno Olha ele aí É a graça do desespero Vai no banheiro da balada Vai jogar, joga E chora Quem tá solteiro Levante a mão É que eu quero ver Mergulha na bebida Segura, Sandrão Marconi E bebe seu orgulho Joga a mão pra cima Pra cima Riz Em mim Volta a ser reis O sertinho de Goiânia Que meu beijo será esquecido Hoje a gente se viveu Em mim Que meu beijo será ele Sai desse paredão Quem já deu valor A quem não merecia Levante a mão Nossa, quanta gente Tá sofrendo então Quem já deu valor A alguém que não vale nada Levante a mão Quem já foi traído Também Levante a mão E quem já traiu Ou teve vontade De trair Levante a mão Canta assim pra mim Aqui Xuripiranga Diz Deixa eu ir aí Me machucar O material do coração Se eu vou fazer O que eu quero Oh, cheirinho São João Tá na porta já Deixa eu ir aí Me machucar O material do coração Se eu vou fuder Se eu vou fuder Eu me fuder Eu tenho tesão Se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Dizem Que o proibido É mais gostoso E eu gosto demais Começou Começou A bater A cena Eu tenho que apagar O seu Eu tenho que chorar A gente se usa Eu era o melhor Pra fazer o certo Depois Cantem o mais alto Que puder Que eu vou filmar vocês Deixa eu ir aí Me machucar Se eu vou fuder Eu me fuder O meu tesão Derrubar tudo Júri e piroga Eita A gente se usa E me machucar Se eu vou fuder O meu tesão Quer nem saber Se vai me amar ou não Pra todas as malucas E apaixonadas Dessa noite Perdão Ele gosta dessa O que é ser Que é ser Um certinho de manhã O terceiro de manhã Nasce e saiu Do seu trabalho Cê tava com meu celular Buscando provas Pra provar Que seu instinto Machava errado Me diz Me diz Me diz Aí se encontrou Alguma mensagem Suspita Um print Ou um mal De qualquer coisa Que alimente A paranoia da sua Aí você diz assim pra ela No cantinho Se o metal Deixa de besteira Chega no ouvidinho dela Fala assim Escuta, meu amor Eu só trocaria Você por outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Mesmoidade Eu só te trocaria Por outra de você Só se fosse uma maluca Resumindo Resumindo Eu só te trocaria Por outra de você Marconi tá botando pra descer Quem tava ansioso pela terapia Levante a mão aí que eu quero ver Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Quem tá feliz Joga a mão e diz Quem é que te pega e te amassa Na nave tapada Deixa meu nome sem sair da mente Quem é que te deixa marcada De tanto da tapa nessa água quente É o Henry Apaga a luz Diz que as férias acabaram E a peratinha voltou Porra Paraíba sabe que é o Henry Todo mundo sabe que é o Henry E tá feliz Tira o pé do chão Pula, 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 pula A onda batendo a dançada de minha Toda safada quer sentar na minha A me esqueceu, né? A mente tá medo e despeio Carabinha mil por cento Sabe que eu te vou Se vir aqui te vou também Eu vou cantar Sabe que eu te vou comigo, Neto Se vir aqui te Cadê o gritinho da minha galera da terapia Joga em cima Quem é que te pega e te amassa Na nave tapada Deixa meu nome sem sair da Quem é, quem é, quem é Quem é, quem é que te deixa bacana De tanto da tapa nessa rabaquinha É o Henry Só quem tá solteio Tá na batada, não sai na de minha Toda safada quer sentar na minha A me esqueceu, né? Carabinha mil por cento Se vir aqui te vou também Alberto H mais TV Sabe que eu te vou Se vir aqui te vou fervendo Eu vou copar tudo dentro Quem é que te pega e te amassa Na nave tapada Deixa minha nave sem sair da mente Quem é que te deixa bacana De tanto da tapa nessa rabaquinha Quem é que te pega e te amassa Na nave tapada Deixa ser manhã no Cesar Manhã no CD Olha ele Hermano Sou quase sócio dessa TV já Vai começar a putaria Isso Me deixa maluco E a curpa me chama de puta P birda Se vine P birda Se21 Me deixa maluco αι Elis Debaixo dessa, quero te dar Atenção, atenção, Júlio Ipiranga, Toninho Camutanga Vai começar a putaria Vem de boine pra frente de pistola da solteira Viva toda saliente com bandido de postura Na greta só vai dar erro Quem tá feliz? Chaga o meu parceiro masculino Só sento que é criminoso Calma, vem de faca Meu pelo, acho que eu vou sentar Borda, borda, quando eu pedir Vais tira quando eu matar Calma, vem de faca Relaxa que eu vou sentar Borda, borda, quando eu pedir Cadê o gritinho das meninas? Vada na câmera, sempre que é meu Para no capa ser bet criança Sussurra meu booty, paga de dinheiro Sequência de p Swatch Ela entra no baile, ela fica com vontade Ela sabe que é ruim Se por cima da mão, cavalo que é te olhando, é de canta carais E tá fütek achando o cabelozinho Ficou molhada E a mão no teu Bota o já, bota o já Faz barulho, Júlio Piranha Toca que eu quero ouvir Você tá me dando umas olhadas Me deixando de cabeça, meu puta que pariu E o pior é que cê nem desfaça Tem maldade na sua cara Já vou chegar, já tô chegando e não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando me fez deirar Será que cê deixa eu participar? Tô com vontade de ser escarante Bota essa sede bem devagarinho Tá no bota na sua boca, fica a moda Tô com vontade Tô com vontade Tô Mec Mec Life Toca que eu quero ouvir Ai, a putaria que ela gosta de ouvir Tô Mec Mec Life Caralho, Mec Life Tô Mec Mec Life Tô com vontade de ser escarante Quem vai passar o carnaval solteiro joga mais Cabo sim Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que senta só pra... Envolvido com as danadas Que senta... Porque tu não joga no teu... Vai sentar só pra... Moreni, Moreni, Moreni Safa do mar, renta o cheiro... Da rua, da rua, da rua Da rua, da rua, da rua Moreni, Moreni, safa de cheiro... Elas querem sentar pra um Mareni que vai gostoso Vai, senta, vai, senta, vai, senta, vai gostoso Liga pro fofinho e pro ronron que vai gostoso Vai, senta, vai, senta, vai, senta que gostoso É elas querem sentar pro Mareni que vai gostoso Traga a massinha pra cima Traga a massinha pra cima Vai começar a putaria Uh! Uh! Deixa o meu pé entrar na fase O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vamos o quê? Vamos o quê, vai? Avançou dentro no outro lado Tanto vai... Tira, 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 tira Uh! A brisa se faz em arraude Trapa do Henry, só tem menino no seu vale Te fode, fode Bota que elas gostam que nós Uh! Uh! Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sabe balançado, tem representado absurdo Te fode, fode, fica escuro Bota que elas gostam que nós não temos Ei! Ei! Aqui, ó! Fode, 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 fica escuro Toca, toca, toca Aqui, ó, Carabin! Aqui, ó, Carabin! Uh! Eu te chamo pra ventar na fase O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai foder no modulagem Bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota com vontade É o que eu? É o que eu? Fit forte forte, sem mensagem Bota One Two Máquina bateira Bateira, 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 bateira Toca, Ximbica, toca, 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 toca Pra todas as morenas do Pernambuco Oh, é o Henry Freitas, toca apaixonado Vem comigo! Que coincidência, você por aqui Na mesma quadaria que toda manhã você costuma vir Nem lembro mais o dia que você se foi Foi alguma coisa em 12 de abril E você fingiu pra Traga mais pro lado, pro outro, pro lado e diz Eu li, né? A cor do seu cabelo preto Fiquei quando sorri É em frente ao galé Seja um lado, pro outro E gastar de ouvir Toda vez que bebe Que o seu telefone é 9, 9, 9, 9, 13, 5, 8, 8, 8, 7 Eu li Tem alguma morena solteira pra ir aqui essa noite? Olha, tem Outra aprovação, exagem music Não adianta vir me procurar Não adianta vir me procurar Henry Freitas Ao vivo em Cabocentro, São Félix, Pernambuco Quem tá solteiro na Vandia, mas faz muito barulho que eu quero ver Nada que eu disser vai ser capaz de impressionar você Que orgulha Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo uma boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu As fris Vou prolongar Pra você dizer que o covado foi eu Vou jogar em cima Não adianta vir me procurar Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá o nó Outros corpos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o foda que eu sempre boto atrás Sempre em todos os sinais E logo pensando em você Música Esse plasso que me deixa maluca Puxar meu cabelo me chama de Nós, nós, bebida, de sacurado Pra dar milano, tu tá sempre Toma na França, bebendo numa praia Quero saber o que sou, debaixo dessa marra Atenção, atenção, camocinho Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Vai começar a putaria É de bonha pra frente de pistola Viu toda saliente com um bandido de postura Pra quem tá feliz, joga a mão pra cima Tinha gostoso que eu postei e me comeu Só sentou pra quem me lhe Calma, vai devagar Relaxa que eu tô sentada Bora, 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 quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentada Bora, 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 quando eu pedir Cadê o gritinho das meninas? Não me olha assim, hein? Mão, roda na câmera sempre que é mesmo Bala no cabo TV, que é maneiro Surra meu vulgo, te pega de jeito Sequência de peito, ela rentra Não para, ela fica à vontade E acaba comigo Ela sabe que é o Henrique Gosta do jeito bandido Você não tá por cima, dá-me a cavalga e dá-te olhando Eu te canto a cara de tabu Tá puxando a capela Tem que ir com a manhã Deixa a mão no teu corpo E eu vou montar Você não tá por cima, dá-me a cavalga e dá-te olhando Eu te canto a cara de tabu Tá puxando a capela Deixa eu understanding Tem que ir com a manhã De a até a zona Já tem inveja Ele perdeu Eu te canto a cara de tabu Não para, não para, não para Deixa a capela Deixa eu colocar Mis primeiras dama Quem gostou levanta a mão e não gritou! Um, dois, um, dois! Chega a mão pra cima e diz, essa cidade vai também! E a galera vai... E a cidade vem, e a galera vai... E a cidade vem... Um, dois, vai... Maurinho! E eu, meu senhor, não vou me levar pra Camusim Eu vou com uma bem cedinho, pra andar com mais de mim Ela espera o ano inteiro pra chegar em Camusim Quando eu cheguei em Camusim, ela logo põe Ela forra com pagode Quando o verão subiu Quem vai trabalhar de ressaca amanhã, levante a mão! Vixe Maria! Daqui pra sempre, essa é eu e tu! Todo mundo falhou E o nosso amor Era pra gente mais E não era capaz Mas não houve ninguém E não que é nosso bem Eu me deixei Por nós outra vez Eu e vocês agora, vai! Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre Daqui pra sempre, essa é eu e tu! E a gente chegou E a gente chegou E a gente chegou E a gente chegou Daqui pra sempre, essa é eu e tu! Falando a boca do mundo Essa é a mais uma da empresa Tu pediu swing Escutou essa Isso é bem, Alitagas Um menino diferente Bora, baixa, divulgações Bora, André Único Bora, Cléber, divulgações Estourou, meu filho Isso é bem, Alitagas Todo mundo diferente Vão paraíba pro Brasil Mandei uma mensagem Bora se tapar Vamos é bem ali Que eu quero conversar Com uma cerveja Só pra iniciar Depois eu dou um nega Pra você animar Pegou na minha mão E começou a se soltar Olhou no meu olho E falou Vou te pegar Olhei pro lado E só via gente Ela me agarrando E eu bem inocente Não viu a opção Fazer com essa garota Na minha, minha mente Só falava Ela é louca Fiquei parado E deixei rolar E na imaginação Eu só sabia E na imaginação eu só sabia Só falar Doida Tá doida Tá doida Ela tá doida Eu vou pegar essa garota O quê? Ela tá doida Tá doida Tá doida Ela tá doida Ela tá doida Eu vou pegar essa garota E a pesada mais gostosa do Brasil Com menino diferente Ao vivo Mandei uma mensagem Bora sem topar Toma bem ali Que eu quero conversar Com uma cerveja Só pra iniciar Depois eu dou Um drag É pra você animar Pegou na minha mão E começou a se soltar Olhou no meu olho E falou Vou te pegar Olhou bem pro lado Só vi a gente Ela me agarrando E eu bem inocente Não vi a opção De fazer com essa garota Na minha, minha mente Só falava Ela é louca Fiquei parado Deixei rolar E na imaginação Eu só sabia Só falar assim ó Tá doida Tá doida Ela tá doida Eu vou pegar essa garota Ela tá doida Tá doida Tá doida Ela tá doida Eu vou pegar essa garota E a pisada É a mais gostosa do Brasil E sabei ela em Texas Um menino diferente Essa acuda e os paredão Do meu Brasil Estourou Chega de safrência Que a galera quer putaria Toca a buzina da terapia Meu filho Você sozinho entra pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou Taca nessa nobia dentro do gol Dentro do gol Me instigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Me instigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol, 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 gol E elas querem sentar pra me botar Que eu acho que eu vou Me xingou com esse voto Vou te abraçar As fris Elas estão aí